Mato Grosso, ele é surpreendente, né? A pessoa chega numa festa dessa aqui, organizada, uma coisa extraordinária. Família, bandeira brasileira, enfim, é a cara de Mato Grosso nessa festa. E mostra também, assim, por que o Grupo Ato é referência no Brasil, em Mato Grosso e no Brasil. Mostra que, onde eles põem a mão, vem a excelência, a organização, qualidade, respeito. Eu fiquei surpreso. Eu nunca tinha vindo. Tinham me falado que era uma festa boa e tal. Eu vim com expectativa aqui, mas superou, assim, muito. Eu fiquei aqui e falei, meu Deus, o que é isso? Parece um maracanã junino. Coisa grandiosa. Você que tá nos assistindo aí, gente, eu não tenho ideia. A câmera não vai conseguir dar a dimensão do que é isso aqui. E é, olha, comida extraordinária. Eu tô encantado, viu? Já tô me inscrevendo. Vou falar com o Odile e com a Tânia pra me inscrever pra próxima versão.